Música O cartão prontidão para que familiares de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro recebam o benefício de um salário mínimo por mês deve ser lançado nos próximos 30 dias. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de desenvolvimento social e direitos humanos durante a audiência da Comissão Especial de Pessoas Desaparecidas. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, iniciou a audiência desta quarta-feira trazendo dados alarmantes sobre as pessoas desaparecidas no Estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Estado registrou 3.350 desaparecidos em 2021 e apenas nos quatro primeiros meses deste ano foram registradas 1.281 ocorrências de pessoas desaparecidas, aproximadamente 4% a mais do que no ano anterior. A Baixada Fluminense e a Zona Oeste do Rio concentram o maior número de ocorrências do Estado. É muita dor, sabe? O desaparecimento é desumano. Ele não estava programado porque a morte está programada para todo mundo, mas o desaparecimento não está programado. Ele vem para corroer, sabe? E é diário. Muito triste, muito triste essa questão, principalmente na saúde nossa, né? Porque eu também sou mãe de uma menina desaparecida há 18 anos, a Priscila. Representantes do Ministério Público, Defensoria e Delegacias Especializadas estiveram presentes na audiência, trocando informações sobre a atuação e as dificuldades de cada instituição. Em 2017 existe a criação, a criação do Sistema Nacional, hoje sediado no Conselho Nacional do Ministério Público. A partir daí, nós temos em 2019 uma lei que cria o Cadastro e a Política Nacional e em 2021 um decreto presidencial regulamentando exatamente essa lei anterior. O Ministério Público tem assento em todos os espaços de elaboração dessa política, com participação bastante efetiva, bastante importante, até porque traz esse know-how do dia a dia e da implementação dessas ferramentas. Nós recentemente iniciamos uma parceria com a Secretaria de Polícia Civil, o Governo do Estado, com as operadoras de telefonia, através de um projeto da casa aqui, um projeto de lei estadual, que virou lei estadual, de autoria do deputado Kinnoploch, que foi o Alerta PRI, denominado Alerta PRI, em homenagem à desaparecida Priscila Belfort, filha da Jovita Belfort, representante do governo hoje como atuante na causa do desaparecimento, que são SMS de telefone de crianças e adolescentes desaparecidos no Estado inteiro. Nós facultamos a população que se cadastre, enviando o SMS para 55190, e ela cadastra o CEP dela e passará a receber todos os SMS de crianças e adolescentes desaparecidos no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da comissão falou sobre a importância da aplicação das leis voltadas para o tema, recentemente aprovadas na Alerj, e disse que o lançamento do cartão Prontidão vai beneficiar famílias que enfrentam esse drama. Então, tendo esse comprometimento, daqui a um mês, o lançamento desse cartão vai, vamos dizer assim, trazer um alívio muito grande para essas mães que não possuem condição, porque na maioria delas são baixa renda, e não possuem a condição de deslocamento. E dependendo da polícia, dependendo de uma viatura, eu acredito que vai ser um grande avanço no Estado do Rio de Janeiro no lançamento desse cartão e também na confecção dessas cartilhas para obter mais informações para a sociedade num todo. Como eu relatei, é uma demanda com urgência, que a nossa secretaria está tratando já, já estamos em fase final da regulamentação do cartão, e eu determinei aqui a minha subsecretaria que esse processo seja entregue, finalizado até o próximo mês. A população vai ser atendida o mais rápido possível com a entrega desses cartões. A população vai ser atendida o mais rápido possível com a entrega desses cartões. Tchau, tchau.